Homens do Giro, homens do Giro continuam nas ruas tirando bandidos, bandidos E essa vez agora foi esse acusado aqui, dessa vez foi esse acusado, esse acusado de furto O Giro conseguiu deter, o que que foi moço, caiu a casa hein? Não tem nada pra falar não Mas aí, o trabalho da polícia foi rápido? Nada pra falar Não quer falar nada, vamos tentar conversar com ele O Giro agiu rápido, aqui não tem nem jeito de passar O Giro agiu rápido e ele foi preso Não, eu não quero falar nada É um momento pra você se atender, ninguém tá chacuzando não Você é viciado? Não Pra que que você queria? Queria levantar o dinheiro? Era Já tem passagem? Pra que que você queria o dinheiro? Você pode falar pra que que você queria o dinheiro? Pra comprar alguma coisa pra mim, comida Desempregado Tá desempregado, você faz o que? É o seguinte, eu trago Pra minha profissão, eu não tenho profissão, tá entendendo? Não tem nenhuma profissão? Tenho não Aí você, a barriga roncando Foi, foi o jeito de fazer isso Esse foi o melhor caminho pra você? A esposa dele tá no hotel E a tua esposa? Tá no hotel Se ela tá no hotel, vocês tão pagando o hotel com quem? Ah, o seguinte Produto Dinheiro de crime Tu ia tentar Tu ia tentar levantar o dinheiro pra pagar o hotel lá Era? Era Vocês são de Araguaína? Eu não sou não de Araguaína não Você é de onde? Eu sou do Pará Você veio do Pará então pra praticar esse tipo de crime aqui na cidade? Como é que é? Você pode falar sobre isso Lá no Pará também tem um giro lá? Não sei de nada não Não quero falar mais nada não Não quero falar mais nada não O giro agiu rápido O giro agiu rápido e tirou o rapaz da rua Que tava tentando levantar o dinheiro pra matar uma broca Tava com a barriga roncando Tenente, o rapaz tá com uma história muito cabeluda aí Exatamente Ele tem já uma predisposição a essa prática de crime Agora Ele furtou em mais de uma loja E recebemos a informação E as nossas equipes do giro agiu rápido e conseguiu prendê-lo Acho que lá no Pará, não sei Ele acho que não conheceu o giro aqui Agora ele conheceu, né? Perfeitamente Ele agora conheceu Porque aqui em Araguaína não tem lugar pra criminosos não, né? Exatamente A polícia militar está trabalhando diuturnamente pra combater a criminalidade Muito obrigado por convencer com o tenente Israel E assim, eu vou terminar aqui Aqui junto com esses bravos homens da polícia militar, do giro E dizer o seguinte O giro tá atento Polícia militar está atenta Serviço de inteligência está atento Porque se você vier pra cá, pra cidade de Araguaína, pra cometer crime Olha aí O que é que você vai receber de receptividade E olha aí, Jerônimo O que é que ele estava levando? Camisa Bolsa E muito shampoo Creme Um monte de coisas pra pele Condicionador, shampoo, creme Vou te falar O homem estava tentando ser um bandido bonito Um bandido zeloso Um bandido daqueles que tem shampoo, creme e à vontade Quer dizer, aquele cara, eu diria assim, de um perfil Um bom perfil Perfil assim, né? Uma boa pinta, uma boa praça Mas caiu nas mãos da polícia militar do giro O nome do acusado trata-se de Marcelo Magalhães de Araújo Ele agora vai ficar à disposição da justiça Com imagens de Francisco de Assis, Daniel Evangelista Direto aqui da central de flagrante para o programa Jerônimo Cardoso Na defesa do povo